Clique Temporada na Espanha, que tem o apoio da Ocel, CI, COPE, Horus Acabamentos, Panificadora Kennedy, Revista Merck News, Agência Fulim e a TV+. Hoje nós estamos aqui na estação de trem Atocha, que é a principal, mais importante, aqui de Madrid, daqui que saem praticamente todos os trens, inclusive, para a Europa. E hoje nós vamos mostrar um pouco sobre a estação e depois vamos pegar um desses trens e vamos para Los Cotos, que é uma cidade que até uns dias agora atrás tinha neve ainda nessa cidade. Bem interessante, neve próxima de Madrid. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora aqui no Clique Temporada na Espanha. Vamos junto! A estação de trem Atocha foi inaugurada em 1851 com o nome da estação do meio-dia, ainda como um simples cais de madeira. Considerada obra-prima da arquitetura do século XIX, foi remodelada por várias ocasiões, em 1888, após um grave incêndio. Já em 1892, quando recebeu um dos principais marcos de Madrid, que é a cobertura principal da estação, com 152 metros de largura e 27 metros de altura, com ferros vindos da Bélgica e tijolos de várias partes da Espanha. Já em 1985 e 1992, foi reformulada, quando foi ampliada para a chegada do trem Bala e para quadruplicar sua capacidade. Atualmente, a estação Atocha é dividida em três partes, Madrid-Puerta de Atocha, Madrid-Atocha-Cercania e Atocha-Rinf, estação de metrô, transformando-a em um grande terminal, para se conectar com os outros meios de transporte público. Com a reforma entre a antiga e a nova estação, e a preservação das estruturas por onde passavam os trilhos, um grande e belo jardim tropical foi criado com mais de 500 espécies, entre vegetais e animais, com plantas trazidas, inclusive do Brasil. Neste local, também se encontram as tartarugas, as habitantes mais queridas pelos moradores e turistas de Madrid. Um ponto turístico e passagem obrigatório da estação Atocha. Em 2004, precisamente no dia 11 de março, terroristas explodiram bombas em várias partes de Madrid, entre elas, a estação Atocha, matando 191 pessoas que viajavam em quatro trens regionais, considerado este o maior atentado da história da Espanha. Um memorial localizado junto à estação de Atocha, homenageia as vítimas do ato terrorista. Hoje, a estação de Atocha é bem monitorada, e o clima de tranquilidade e segurança é amplamente sentido. No dia seguinte, pegamos o trem com direção à região de Los Cotos e fomos conhecer este importante ponto turístico próximo a Madrid. Um passeio muito agradável e que está a cerca de duas horas e meia da capital espanhola. Os Cotos e Puerto Neva Serrada, na região de Madrid, estamos a 70 quilômetros somente de Madrid. Esta região, ela pertence à Serra de Guadarrama, e aonde normalmente o inverno é muito rigoroso, sim. Aqui de dezembro a final de março, a neve cai intensamente. Então hoje, Clique Noite veio aqui para mostrar mais este ponto turístico da região de Madrid, que ela é válida também, não apenas para o inverno, mas também a primavera e verão, já que a região aqui é realmente muito bonita. A localidade é cercada por algumas das mais altas e simbólicas montanhas do sistema central e faz de Neva Serrada e Los Cotos ter um clima atrativo para os turistas. A região que separa as províncias de Segovia e Madrid emergiu de uma cavidade entre montanhas. Onde os pecuaristas segovianos se instalaram no final da Reconquista. Pertenceu ao município de El Real de Manzanares, no século XIII, até obter o título de vila no ano de 1635. Hoje é um dos mais utilizados para o esqui, com várias opções de pistas profissionais ou para diversão familiar. E principalmente em Neva Serrada, possui estrutura muito boa, com hotéis em várias categorias, espaços para aluguel de equipamentos para o esti, restaurantes, cafeterias e lojas, entre outras atrações. E olha, eu garanto que foi muito divertido o passeio para Los Cotos e região. Vale a pena, uma bela dica, inclusive. Só lembrando que a estação Atocha de Trem, aqui de Madrid, a principal que nós dissemos no começo, ela recebe em torno de 15 milhões e meio de pessoas por ano, é muita gente. E apesar dessa multidão toda, este jardim tropical é bem tranquilo, agradável e dá para passar algumas horas do dia bem sossegado neste local. É onde eu termino a matéria de hoje. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, o seu carinho. Acompanhe a gente nas redes sociais e também pela TV. A gente se encontra muito em breve. Até lá!